Cara, nunca confiei, mano, e ó, chegamos até aqui, mano, boa porra, daí a gente vai jogar a última, eu odeio trem, eu odeio trem, Renato não voltou ainda, não, voltei, voltei, eu tava só, eu tava só, eu tava só me masturbando, gente, isso não funciona comigo, velho, porque eu consigo ver o negócio aqui funcionando, Renato, vai, o Renato não tá ouvindo, Renato voltou, já, eu vou pôr um braço no curio de vocês, mano, olha lá, entrou na B, os seus desgraçado de merda, bosta, agora que eu, eu quero ver jogar agora, eu quero ver jogar agora, tá no carretel, meu Deus do céu, não foge, não foge, não foge, não foge, não Caraca, caraca, vai, zoa nóis, caralho, zoa nóis, olha a pedra, vamos zoar o Renato, Quando ele voltar ele, ele me encerra aí, entendeu? A ideia foi óbvia. Tem no meio do desvagão. Dois funos, dois funos, três funos, três funos, três funos, três funos, três funos! Ai! Foi bom! Tô botindo o scout 1. Passou um bombeiro? Ah, não. Deu bombeiro. Meu bombeiro. Morreu! Não deu pra pegar, mas eu matei ele no boquete ali. Teu armando! Cara, já vi que esse jogo vai ser... Uma merda! Não! Não! O que é mais da hora que não fui nem eu que comecei essa putaria, entendeu? O que é bom? Quando ninguém tá olhando cima, eu posso morrer a qualquer momento. Nãããããããããããã. Bebebebebebebe! Mano, o cara não morreu. Caralho! Mano do céu, velho. Eu quase tive um abc, velho. Que burro! Cara, se eu morrer por cima, eu vou pôr fogo em alguém. Tô falando isso. Vazio, vazio, vazio. Mano, os caras são bulletproof, mano. Eu ia pegar só a arma e ia matar ele. Só isso. Nossa senhora, mas só não entrega mais porque tá matando mais. Guys, faz um favor pra mim aí, guys. Você que tá assistindo a live em qualquer lugar, tira um print que o Bida não matou ninguém e manda pra mim no Twitter. Só carrega casual mesmo. Tá bom, Renato. Vou te passar esse round aqui. Do-fi-do. Tá errado, eu não consigo te passar. Você me fodeu, Renato. Richie, se for pra você chorar, chora no alto. Pronto, Renato. Ih, mas o round não acabou, irmãozinho. O round não acabou, meu amorzinho. Eu te passei. Calma. Ó lá, aperta a tab aí. Aperta a tab aí. Mano, caiu o Alan House, mano. Caiu o Alan House, guys. Caiu o Alan House. Mano, lá lá, cortaram, mano. Puxaram o cabo. Tem tarra por arrotar, mano? Não, não tem o tarra. É uma condição. Tchou, tchou, tchou. Pule, pule, pule. Tô brincando, calma. Se for pra você ficar mentindo pra mim, nosso relacionamento vai ser foda. Não foi de frente. Não foi de frente, foi. É muito. É, é, é. Foi isso, velho. Tu deu uma rasteira nele, Renato? Nossa senhora. Último ranhado, vagão 5. Nossa, Jesus Cristo. Ai, ai, só. Vagão 5, velho. Tchou, ó. Nossa senhora. Em cima, embaixo. Puxa, vai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tadá! Provei, corre. Falou, eu não pula, meu. Só se cracheu, velho. Me fudendo, mano. É sério, você trabalha em CT aqui, velho. O que eu faço, velho? Você tem que tirar a roupa, velho. Não tá nada. Tô dando tiro? Tá dando tiro. Lutão, você tá... Eu tava em CT aqui, velho. Tava em cima do vagão, velho. Em cima do boqueque, velho. Ah, guys, alguém imprinta isso aí. Manda pra mim no Twitter só pra eu tirar sarro deles ao vivo mesmo. E embaixo, meus mongolites, meus próprios... Pera, não. Pega, mano. Ó, os caras veio por cima, esse porco de estopa do caralho. Renato, quer armar o banco? Quer o quê? Foga por cima, vai. É, mesa branca. Bora, libido. Bora, 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 bora. Vamos botar comigo, Roberto. Mano, tô um pouco assustado. Não vou mentir. Nossa, seu rodiga. Cara, por que que tão atirando em mim, velho? Tá aqui na liga. Tá na liga. Tá na liga. Mata, ué. Robida, olha o quanto eu falei. Caralho, meu Deus, velho. O que que tá acontecendo? Olha o quanto eu falei. Eu boto na nossa liga, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá. O cara também tem como caribeiro. Ha, ha, otário. Ha, ha, ha. Pega do lado, pega do lado. Boa. Prometido. Limpo, pedo limpo. Cara, não tinha ninguém. É pra ver, já tá dentro do bombe. Tá bom, Renato. Ah, enfoca aí. Eu não meti. Tem 72 de ele, mano. Eu jogo um bokeb lá, mano. Ha, ha, ha. Vamos lá, vamos lá. Tem bombeio ainda hoje. Tem bombeio ainda hoje. Tem bombeio, Renato. É em cima, Renato. Sim, mas tá bem. O velho aqui já passou um dentro do bombe, mano. Vou bagar essa rústia, Renato. Renato, vou bagar essa rústia, Renato, vai. Peguei, Renato. Vai, Adamastor. Vamo. Fudeu. Aí, minha. Puta, que... Ha, ha, ha. Vou, Renato. Ficou até cima, tá? Ha, 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 ha. Mano, eu peguei o cara com o piruzinho na mão, velho. Vou bagar. Gente, eu tô na frente deles ainda, tá? Só queria comentar isso mesmo. Beleza. Não, eu tô trazendo informação pro nosso público, né? Pode ter mais um fundo, eu não tenho certeza. Foda, né, mano? Quando a gente joga com um cara que fala que não tem certeza, né? Não tenho certeza. Bida, acho que tá mutado, Bida. Bida tá mutado. Caralho, mano. Bida odeia. Tava mutado? Tava mutado. Tava mutado. Tava mutado. Tipo, dessa vez é a verdade. Tô achando isso muito perigoso, pessoal. Cara, olha essa smoke, mano. Vara pelo Renato, vara pelo Renato. Aí, passou. Bicho, é burro demais, velho. Estrou já? Não sei. Não, até em cima. Morreu. Mais um, mais um, mais um. Tá, tô mirando embaixo. Smocar embaixo. Passou o bom. Vai, vai, mano. Fala de mim aí, tá ligado? Tem uma ligação ainda. Peguei a ligação, mais um, liga. Você me smaca, você me smaca o seu bicho. Ah, sacara, tem um cara no boquete lá no fundo, mano. Witzinho, eu confio cegamente em você. Vai. Nossa, que desnecessário esse cara, velho. Caralho, cara, você vai passar mal, Renato. Não, eu fico preocupado, cara, porque é uma outra atrás do outro. Eu tô achando que eu vou morrer. Caralho, eu dou um menino aqui no pé, velho. Não, só você. Geladeira tem um. Tá no stop, tá no stop. Eu matei a geladeira. Meio do bom me funda. Os três aqui, os três aqui. Acelera, Renato. Tá tu indo, velho. Você quer que eu vá pra onde? Não, os dois... O próprio tempo, velho. Ah, Renato. Eu não escutei, pô. Eu tava dando um tiro perdido aqui, o inferno. Do tempo brano. Agora pode ter cheiro já um, cuidado. Tá no bom me enalto. Morreu. É, tá no tomo, no óleo. Olha. Renato, cai bombeiro lá comigo, vem. Olha. Vai pra ele ser. Você quer que eu morra antes, em resumo é isso. Tá. Ninguém vai subir em cima, não. Vou descer bombeiro aqui. Dá um pezinho, bombeiro. Passa, passa. Vendo do bombe, morto. Morreu. Tinha um fundo. Ai, fundo matou. Vamos embora, bombeiro. Fundo bombe. Agora eu achei fundo. Liga. Liga. Ai, que conforme eu tô muito forte, velho. Morreu. Ah, já tinha um do lado, velho. Caraca. Ok, baixa. Eita. Ah, mano, o cara já subiu nas costas. Assim, arrombado. Tem fundo. Mais um, mais um. Em cima do barcão. Apaguei. Oi, shit. Eu vou olhar o... Não sumi para nada. Pegou bem, pegou bem. O cara avançou no anal ali, guys. Passou a liga? Liga, último. Peraí, seu nome? Não, não. Ah, tava... Tá a liga, meu. Só pra garantir, ele tá ali. Boa. Cara, sempre confiei, mano. Nunca critiquei, mano. Me tirou. Beleza. Ah, beleza. Ah, morreu igual merda, mano. Ah, tinha um cara embaixo. O cara tava mirando no meu cuba. Ai, peraí, isso aqui que é foda. 30 segundos. O Pune, ele comprou a WP. Ele quer dar esse round pra eles mesmo. Se não fizer a play do gorila, não vai ganhar, mano. Não vai ganhar. Tem que ser a play do gorila. Qual que é a play do gorila? A play do gorila, a gente corre igual um duende pra B, mano. Gritando, tá ligado? Então, vambora. Fudeu, fudeu. Eu tô indo, eu tô indo. Sem piedade, eu fui. Tá bom, mas ficou, peraí. Eu fui com 10, mano. Guys, olha, tá vendo? Porque vocês ficaram chupando pinho. Tem um cara lá no fundo e um no boquete, velho. Pô, o Bira tá fazendo furo, mano. É, o Bira tá na Disney, mano. Não, mas era pra voltar, não era. Não, claro que não, mano. Não, claro que não, meu Deus. A estratégia era clara, seu imbecil, velho. Ah, tem uma frente vermelha. Onde é que eu posso fazer? Tem um fundo. Mano, eu tirei 66 do cara, velho. Tem um fundo. Sinto que eu vou fazer no fundo. Ah, otário. Tem no bomb, tem em forest. Tem um no histórico. Ah, velho, o cara pegou a bomba lá na B, velho, que eu joguei igual merda, velho. O cara nunca avançou, né, dá-lhe um P ali, mano. Por que agora ele faz isso? Vai tomar no seu push, Anish, hoje. Eu não tô à direita. Vai, Bida. Mata geral. Que isso? Cara, Bida, eu vou falar pra você, eu tô muito feliz que você morreu, velho. Porque aquilo ali foi hack, com certeza. Mano, sem fundo, Bida. Liga, amor. Sem fundo, foi bom que eu peguei. Foi bom que eu peguei. Mano do céu, mano. Eu travei segurando o dedo ali, tem um cara no boquete lá. Vai morrer todo mundo mesmo? Vai. Beleza. Todo mundo, velho. Mano, que bom que a gente tem o Bida, né, mano? Porque senão... Caralho. Nossa, velho. Que o puto. Mano, o Bida, ele é muito Maria vai com as outras. Todo mundo sabia que eu fui o primeiro a falar que eu ia ficar em primeiro, mano. O cara não consegue se segurar, mano. É foda isso aí. Gravei fundo, hein. Rod stop. Nossa, mano, eu não consigo. Eu tirei 76. O cara vai pegar a minha cara lá, velho. Esse aí foi culpa minha, viu? Só queria comentar isso mesmo devido à minha falta de habilidade. Caralho. Vou pegar o malucão, calma. Eu vou, velho. Eu vou. Dessa vez não avançou ninguém aqui, hein. Vai. Banguei. Cara, tem três aí, velho. Tem um embaixo na madeira, tem um língua no fundo do bombe. Ai, meu Deus. O bomba, pava. Defusando um. Clicou. Acho que tá defusando. Acho que tá defusando. Não, tá não, tá não, tá não. Começou agora. Boa, guys. Boa. O cara vai rushar e vai foder meu c... Eu vou morrer e ele vai pegar minha cara. É isso que vai acontecer na B, velho. É um fundo, tem um fundo, tem um fundo. Renato, tá aqui dentro? Tá aqui dentro? Caralho, irmão. Vou plantar no fundo. Vou plantar no fundo agora. Vou plantar, hein. Vou plantar B. Vou plantar. Vai. Contei pra você, Renato. Oh, mas eu amo o Shindere. Caralho, mano. O Bida terminou na minha frente, mano. O cara tem inveja da irmã, velho. O cara tem inveja da vovó Ingrid, mano. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que no caso da Terra, né, que vale aproximadamente 365 dias terrestres, já é o nome da translação, né, que é dado o movimento que a Terra... Cala a boca! Tá, então beleza. Tchau, gente. Um beijo! Falou!